Saudações seguidores da PBPE TV, aqui fala Tiago Souza, diretamente da área verde em Pedras de Fogo, no litoral sul da Paraíba. E agora eu converso com Fabiano Silva, secretário de desenvolvimento econômico. Fabiano, importante esse evento que fala da agricultura, agricultura familiar, território do litoral sul, a importância de Pedras de Fogo fazer parte desse evento. Bom dia a todos, com certeza Tiago. O espaço, Pedras de Fogo abriu espaço através do nosso prefeito Bar, dando total apoio. Na manhã de hoje, recebendo 13 municípios para discutir as políticas públicas para a agricultura familiar. Esse espaço de colegiado do litoral sul é de suma importância, para que possamos buscar através dos órgãos competentes, governo de estado, governo federal, as demandas do nosso município, mas não só de Pedras de Fogo, mas sim do território do litoral sul. São 13 municípios, na manhã de hoje, discutindo as políticas públicas para a agricultura familiar. É de suma importância. Nós saímos também na comissão que irá discutir as demandas e prioridades para esse território. E aqui nós agradecemos a nomeação, a indicação do território do nosso nome também, para que possa representar o nosso território Pedras de Fogo. Neste momento, eu gostaria que V. Exª também falasse da sua atribuição como secretário, como gestor do município. Falar de algumas ações da sua pasta. Não, nós temos o total empenho a pedido do nosso prefeito Bá, para que a gente podamos estar mais próximos aos agricultores. Porque os agricultores, nós temos um território de Pedras de Fogo vasto, muito rico na agricultura familiar. Nós somos hoje, dito aqui nesse plenário, o segundo município em produção de abacaxi. E nós temos um grande desafio com o nosso prefeito Bá, de avançarmos e ser o primeiro da Paraíba. E aí nós temos total apoio de dialogar com os agricultores. Nós temos agora, recentemente, o prefeito Bá entregou as sementes para os agricultores de Pedras de Fogo, sementes de milho, de feijão. Nós também tivemos um corte de terra inédito, oito máquinas trabalhando diuturnamente, quase 3 mil horas, 3 mil horas de tratores cortando a terra dos agricultores, para que eles possam produzir, dando total apoio, cuidando das estradas. E é isso que o prefeito Bá vem dando ao nosso agricultor aqui de Pedras de Fogo. Um olhar diferenciado, um olhar no período correto, antes da chuva, entregando a semente antes do período chuvoso, para que ele possa produzir. E agora, nessa próxima semana, parceria com a Secretaria de Assistência Social, mando aqui um abraço também à nossa secretária Juliana Gimenez, que também irá ser distribuído. Veja só, nós cortamos a terra, demos a semente e na próxima semana estamos comprando milho para fazer doação para as famílias cadastradas na Secretaria de Desenvolvimento Social. É o ciclo. Cultivamos, cortamos, demos a semente e compramos para distribuir gratuitamente as famílias cadastradas na assistência social. Isso é inédito em nosso município. Muito bem, conversamos com o secretário de Desenvolvimento Econômico de Pedras de Fogo, o senhor Fabiano Silva. E agora eu converso com o Bibiu de Fazendinha, presidente do Colegiado de Desenvolvimento Territorial Sustentável da Zona da Mata Sul-Paraibana. Bibiu, fala um pouco aí desse evento de hoje, da agricultura familiar, esse encontro aqui em Pedras de Fogo. O evento foi muito importante, foi produtivo, construtivo, né? Foi uma plenária que foi realizada na data de hoje, aqui na nossa terra, a terra de D. Vital Freire de Negueiro, né? Até a minha terra onde eu nasci e me criei. E foi aqui, neste mesmo local, que há três anos atrás eu fui eleito presidente do Colegiado de Desenvolvimento Territorial Sustentável da Zona da Mata Sul. Essa é a primeira plenária aqui em Pedras de Fogo, logo após a minha eleição. E esta plenária teve alguns pontos positivos e muito construtivos, Tiago. Como é que está essa questão dessas plenárias, dessas estratégicas para o território do Litoral Sul? Olha, quando o Colegiado da Zona da Mata Sul convoca os municípios, seus respectivos secretários de agricultura dos municípios, as associações, os sindicatos e, enfim, as associações para discutir políticas públicas, aquela política pública com baixo júri que venha beneficiar o homem e a mulher do campo. E o nosso colegiado da Zona da Mata Sul é um dos colegiados maiores do estado da Paraíba. Nós somos uma grande cadeia produtiva. Iviu, eu gostaria que você finalizasse aí falando mais alguns detalhes da agricultura familiar no Litoral Sul e na região. A nossa agricultura familiar aqui na nossa região, Pedra de Fogo, Itabaiana, Juripiranga, São José dos Ramos, São Miguel do Taipu, Pilar, não esquecendo da Grande, Pitimbu, Conde, Caporã, O Conde, enfim, Bahia e João Pessoa, que também é a nossa sede, João Pessoa, e dizer que nós temos produtores e produtividades, homens e mulheres, trabalhadores e trabalhadoras que querem produzir. Precisamos reivindicar melhores políticas públicas do governo do estado, do governo federal. E, enfim, até também dos governos municipais, que é a primeira porta aonde o agricultor, a primeira porta que bate. São as secretarias da agricultura, são os gabinetes dos prefeitos, porque é a mais próxima e que está junto do agricultor e da agricultura. Muito bem, muito obrigado. Começamos aí com o senhor Bibio de Fazendinha, presidente do Colegiado do Território do Litoral Sul, na Paraíba. Obrigado.